Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês E hoje eu vou trazer aqui um vídeo bem diferente Trazendo as armas mais bizarras do Crossfire Crossfire geral, Crossfire pra celular, do China, do América Latina De todos os Crossfires, beleza? E eu, antes de começar o vídeo, já queria agradecer o Game Massacre Ele disponibilizou todos esses vídeos, cara Todos esses vídeos são do canal dele O canal do cara tem muito vídeo de Crossfire E tudo que tem de novidade do Crossfire ele lança lá Não importa de qual Crossfire, do Vietnã, do China, do Japão De qualquer canto que tiver, tem essa arma no canal dele Então passa aí no primeiro link na descrição e vamos que vamos pro vídeo A primeira arma de hoje, cara, ela é bem bizarra É uma granada que ela tem o formato Deixa eu baixar o som aqui, que mesmo baixo está alto Ela tem o formato de uma batatinha Ele tira a batatinha e ele joga a batatinha e ela explode É muito bizarro, cara Eu, sinceramente, acho muito estranho Essa é a primeira A segunda arma de hoje, muita gente já viu Mas eu vou mostrar aqui porque tem muita gente também que não viu Isso é do Crossfire China, beleza? A primeira arma, a batatinha lá A granada, ela é a arma de arremesso, né? No caso, ela é do Crossfire China Essa segunda arma, que é uma M4A1 Guitarra Isso mesmo, M4A1 Guitarra, o nome dessa arma Ela é do Crossfire China também Ela foi lançada também nessa atualização É muito bizarro, cara É simplesmente uma guitarra que atira É muito estranho, é muito esquisito E vamos agora pra terceira arma Galera, eu queria que vocês dissessem o que vocês estão achando dessas armas Qual a arma mais bizarra Se vocês querem mais vídeo com essas armas bizarras E essa terceira arma aqui Ela é a Water Goon Ela é uma arma de atirar água Ela veio em formato de uma 12 Ela é bem esquisita Ela parece aquelas Nerf E é no Crossfire pra celular Se você tá afim de jogar CF no celular No segundo link na descrição Tem um vídeo que eu fiz aí Ensinando a como baixar CF pra celular E jogar nele, beleza? A quarta arma de hoje É o belíssimo sorvete Aquela casquinha de sorvete Isso é muito bizarro É a arma mais bizarra que eu acho É ela e a batatinha Porque, tipo, como que a gente vai matar alguém com a casquinha de sorvete, cara? Isso é muito estranho Ela também é do Crossfire pra celular E ela é uma das mais bizarras na minha opinião Beleza? A quinta arma de hoje É o Estilingue É a baladeira Eu não sei como vocês chamam aí na sua cidade Mas aqui no Ceará Nós chamamos isso de baladeira Mas deve ser Estilingue também Aqui também é chamado de Estilingue Mas normalmente conhecido como baladeira Ela vem no formato aí do Cia Ela é uma arma secundária É como se fosse a pistola E é muito estranho Também no Crossfire pra celular Tem muita arma bizarra, cara No CF pra celular No CF China Se vocês quiserem que eu traga mais Deixa o like aí e já comenta, beleza? Que eu vou trazer pra vocês A última arma de hoje É aquele mata-mosca, cara Aquele mata-moscazinho que dá o choque Tem também no Crossfire pra celular É muito estranho também Porque o cara começa puxando e batendo na mão dele Então era pra ele levar o choque Mas não leva e ele bate no adversário E ele mata o adversário É muito estranho Esse é pro CF pra celular também Então, galera Se você quer ver as armas VIPs mais bizarras do Crossfire Deixa nos comentários aí Deixa muito like aí Se der muito like eu já vou trazer essa das VIPs Tem muita VIP, cara Que você nem imagina que existe Tem a 9A VIP Tem a Steia Dual VIP Tem uma pistola malucona Que ela é bem grandona Ela também é VIP Tem muita arma VIP aí Que você nem imagina que existe Então, já mete o like aí Manda esse vídeo pro amigo seu Que se tiver muito like Se vocês comentarem o que querem Eu vou trazer A parte 2 dessas armas bizarras E vou trazer as VIPs mais fodas do Crossfire, beleza? Já queria agradecer de novo o Game Massacre Que me emprestou todos esses vídeos aí Que me disponibilizou Então, passa no canal dele Deixa lá Vim pelo Lennon E é nóis Tamo junto Valeu Fui Já pensou em receber seu ZP na hora? Aqui na Mult é simples e rápido Você deposita o valor do ZP E já recebe o código do TS na hora E ainda concorre a jogar comigo Vem pra Mult